A região metropolitana em alerta com o novo coronavírus. Ribeirão Preto já discute protocolo de combate para casos suspeitos. E o secretário de Saúde quer agilidade no diagnóstico. O Brasil já monitora os nove casos suspeitos de coronavírus. A situação ficou ainda mais preocupante depois que a Organização Mundial de Saúde declarou emergência global. Até agora, a China já confirmou mais de 9.700 casos. Nesta sexta-feira, foram confirmadas 213 mortes no país. O coronavírus mata porque uma porcentagem dos pacientes infectados com esse vírus vai desenvolver uma doença grave. Ele vai desenvolver uma pneumonia. A gente tem uma evidência que ele se dissemina muito rapidamente. Como três dos nove casos suspeitos do Brasil estão no estado de São Paulo, sendo dois na capital e um em Paulínia, municípios da região metropolitana de Ribeirão já estão em alerta. E esse assunto já trouxe preocupação para Ribeirão Preto. A Prefeitura convocou especialistas da área da saúde para traçar estratégias para a eventual chegada do vírus na cidade. O encontro no Palácio Rio Branco reuniu o chefe do Executivo e autoridades de saúde para estabelecer protocolos de combate ao novo coronavírus. O chefe da pasta quer agilidade nas informações de casos suspeitos. Na próxima semana, deve ser disponibilizado um formulário digital com todos esses dados. Ele afirma que a cidade hoje está preparada para um possível surto. Está preparada para a gente pegar um caso, identificar esse caso e fazer o segmento. Lembrando que o segmento não significa necessariamente, nesse momento, a orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado não é obrigatoriamente uma internação no hospital. Os casos leves estão sendo seguidos domiciliarmente. O governo brasileiro pede que a China seja evitada como destino para os turistas. Em Ribeirão Preto, o Departamento de Vigilância em Saúde pretende fazer um acompanhamento rigoroso para quem chegar do país ou para quem teve contato com outros indivíduos. Há quanto tempo o paciente está com início de sintomas, por onde ele passou, com quem ele teve contato, se ele já estiver em alguma residência aqui em Ribeirão, com quem ele teve contato. Ainda não há confirmação, mas estudos apontam que o vírus é parecido com outros tipos já registrados anteriormente. Ele é 96% semelhante a um vírus presente no morcego, mas ainda não foi constatado como houve essa transmissão para humanos. O que se sabe é que ele é transmitido pelo contato entre pessoas. Se eu for tossir, cobrir a tosse. Se eu for espirrar, eu espirrar em um lugar que não vá causar um monte de gotícula, então eu espirro na minha manga. Esses vírus são transmitidos também pelo contato das mãos. Então, sempre que, por exemplo, eu espirro, eu tenho que lavar a mão. Então, a gente fala lavar a mão com água e sabão, ou então higienizar a mão com álcool gel, por exemplo. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.